O executivo angolano está a preparar uma missão de eurobonds no valor de cerca de 1,5 mil milhões de dólares, cerca de 202,96 mil milhões de quanzas. As eurobonds obrigações são títulos de crédito emitidos por um Estado em moeda diferente da nacional num país estrangeiro. Armando Manuel lidera uma equipa que parte nos próximos dias para um roadshow para divulgar a iniciativa e as suas características, junto de investidores internacionais, nomeadamente na Europa. Informação já confirmada pelo BNR. O secretário de Estado do Tesouro, Lionel Silva, considerou que o Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado Acionista, o POPEMA, representa uma iniciativa louvável em prol do Sistema Financeiro Nacional. O executivo angolano tem desenvolvido esforços no sentido de reestruturar o sistema financeiro, acrescentou aquele responsável durante o encontro promovido pela CMC, com o objetivo de promover o POPEMA junto dos operadores, da banca e das seguradoras. A semana fechou com a Budiva a registrar transações de 24.718 títulos em 14 negócios, uma média de 1.766 títulos por negócio. O euro está a ceder 0,18%. A valorização do dólar espelha a procura de mais sinais por parte dos investidores de que a economia norte-americana está suficientemente forte para que a Fed possa subir as taxas de juros até o final deste ano. Os preços do petróleo estão a cair nos mercados internacionais, penalizados pelos dados económicos relativos à China, apresentados recentemente. O Brent do Mar do Norte, de referência para as importações nacionais, recua 1,09% para os 48,07 dólares por barril. Os principais mercados acionistas norte-americanos fecharam com uma tendência mista. A contribuir pela positiva esteve o crescimento do PIB nos Estados Unidos no segundo trimestre, que ficou acima do previsto. As bolsas europeias arrancaram a sessão de hoje em terreno negativo, numa altura em que continuam a pairar os receios em relação ao crescimento mundial. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros.